Bola, rebola, bola, rebola, 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 bola, rebola E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz você Tô vendo que aprendeu direito Tipo assim I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this in your race With the stamina, you better show that Bola, rebola, 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 bola, rebola, rebola, rebola Fiesta de barrio gastando las suelas Como se baila en la favela Real nunca telenovela Ferrari e joguete que vuela Sempre caliente e nunca fria